A técnica de vendas capaz de desmontar qualquer comprador. Se você quer saber que técnica é essa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Regiano Venovato e nesse canal eu ajudo empreendedores a criar, aplicar e duplicar metodologias de vendas eficientes que geram riquezas, sem que os empreendedores precisem ser escravos dos seus próprios negócios. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione as notificações para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora comigo para o vídeo? Por quê? Não é porque o Regiano Venovato... Você já sabe, existem inúmeras técnicas de vendas, existem inúmeros gatilhos mentais, inclusive muitos deles e muitas dessas técnicas estão disponíveis de graça aqui no nosso canal e você pode depois desse vídeo aqui procurar todos esses vídeos para você se inteirar ainda mais nesse assunto. Mas hoje eu quero compartilhar uma técnica capaz de desmontar qualquer comprador. Essa técnica, ela é muito simples, mas eu costumo falar que as pessoas para utilizar essa técnica, ela precisa ter muita humildade e principalmente muita coragem. Por quê? Porque ela é uma técnica que desafia o vendedor. E eu quero mostrar para você na prática, inclusive com o script, com as palavras certas, que se você utilizar aí, adaptado ao seu negócio, eu tenho certeza que você vai vender muito mais do que você vende hoje. Como é que consiste então essa técnica, professor? Bora comigo, presta atenção para você adaptar aí para o seu negócio. Vamos lá? Ah, certo então, entendi. Uma pena. Mas tudo bem. A gente continua conversando também num outro momento. Ah, só mais uma coisinha. Posso te fazer uma última pergunta? O senhor pode me ajudar? Claro, claro. Se tiver no meu alcance, se não for dinheiro emprestado, é óbvio que eu posso te ajudar. Não tem problema nenhum. Não, não, não. Fica tranquilo. Não é nada sobre dinheiro, não. É que eu percebi que durante a minha demonstração, o senhor demonstrou muito, muito interesse. Em algum momento eu percebi até que o senhor iria comprar. Mas chegou agora no final e o senhor pediu para esperar. Diz que eu preciso pensar melhor. Está tudo certo, mas eu preciso que você me ajude. Onde foi que eu errei? Sabe por quê? Porque se eu tivesse feito o meu trabalho da forma correta, com certeza o senhor não iria adiar essa compra, dado a importância desse produto para a sua vida e para a sua empresa. Mas o senhor está adiando, está pensando, querendo pensar melhor. Então, em algum ponto eu errei. E sabe por que é importante que o senhor me ajude? Porque eu vou sair agora dessa reunião de vendas e eu vou estar indo para um outro cliente. E eu preciso vender. Eu vivo disso, a minha empresa vive disso. E eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi aqui com o senhor. Então, se o senhor puder, por favor, me ajude. Onde foi que eu errei? Não, 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 não. Você não errou nada, não. Fique tranquilo. Você fez muito bem o seu trabalho. É que realmente eu preciso aguardar um pouco mais, porque nesse mês o meu fluxo de caixa é muito baixo. E eu não posso comprometer nenhum centavo a mais o meu fluxo nesse momento. Só por isso mesmo. Eu gostei muito do seu trabalho, gostei muito do seu produto, mas realmente esse mês aqui eu não vou conseguir. Ah, mas então é isso, ufa. Fiquei até um pouco preocupado, porque eu imaginei que fosse algo pessoal, algo que eu tivesse errado como profissional. Mas se é só isso, então, é muito mais simples do que eu imaginava. Se a gente encontrássemos juntos uma maneira de resolver isso que o senhor está falando, teria a possibilidade de nós continuar essa negociação e o senhor comprar agora? Olha, se a gente conseguir, se você conseguir talvez jogar o pagamento mais pra frente, se você conseguir parcelar um pouco melhor e eu conseguir encaixar aqui no meu fluxo, talvez a gente possa até evoluir e decidir por ficar com esse produto agora, sim. Perceba que quando você pede ajuda para o seu potencial cliente, isso praticamente desmonta ele. Ele não estava esperando, hipótese alguma, esse grau de humildade e coragem que você está tendo em relação ao seu próprio trabalho. E isso realmente é muito poderoso na hora do fechamento de vendas. Então, a partir de agora, você tem em mãos mais uma técnica comprovada que eu utilizei inúmeras vezes durante toda a minha vida como empreendedor e vendedor, que você vai poder adaptar aí para o seu negócio para vender exponencialmente mais do que você vende hoje. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, hein? Tem que deixar aqui o seu like, compartilhar ele com seus amigos e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora arrebentar e vender? Estamos juntos. Até o topo!